A conquista do dia No começo era tudo escuro Era sempre noite e não havia dia Gente morava ao redor do cupim Era tudo muito atrapalhado Ninguém via nada As aves defecavam em cima das pessoas Não havia fogo, não havia roça Não havia nada Só existiam aqueles luseirozinhos Ao redor do cupim Os dois irmãos O Ati e Ae O Sol e a Lua Não sabiam o que fazer com o pessoal deles Estava morrendo de fome Porque não podia trabalhar para comer Os dois irmãos estavam com fome também E sempre pensando como podiam fazer a luz Queriam fazer o dia Mas não sabia como Depois de pensar muito Fizeram um bonecão Igual a anta E dentro dele Colocaram mandioca e outras coisas Para apodrecer e feder Depois de alguns dias O boneco começou a cheirar mal O boneco começou a cheirar mal Já estava tudo estragado dentro dele E com muito coró caminhando por cima O Sol fez o embrulho dos corós E entregou para as moscas Mandando que levassem o embrulho para a aldeia dos pássaros As moscas foram e chegaram lá com o embrulho de bichos Os pássaros cercaram as moscas para saber o que elas estavam trazendo O urubu rei O chefe dos pássaros disse que o Sol estava querendo enganar a eles para roubar o dia Na aldeia do urubu rei Havia dia Claridade O urubu rei mandou trazer banco para as moscas sentarem Depois que sentaram O chefe perguntou Para o que vocês vieram? As moscas responderam Mas o urubu rei não entendeu Ninguém entendia as moscas Ninguém conhecia a língua delas E os pássaros um por um Viu interrogando as moscas Mas não entendiam o que elas diziam A resposta era sempre um Chamaram o Chechel Para ver se ele compreendia Não sei se vão entender Disse ele E não entendeu mesmo Aí chamaram o Diahú Rei combo As moscas falaram três vezes E ele não entendeu nada Falou para os outros Que não estava entendendo nada Os companheiros E as outras aves Pensaram que ele Ia compreender a língua das moscas Porque os Chechel Falavam muitas línguas Chamaram depois O Jacobim Para fazer a Pagelança Mas também Esse nada conseguiu entender Do 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 sem resultado. Finalmente, foi chamando outro parente dos Cheshels, Iapimi, era o Iapimi, raça menor do João Congo, esse que deu. As moscas então mostraram o embrulho que traziam, dizendo que tinham muita coisa podre lá embaixo, coisa boa de ser comida, tanta coisa que ninguém dava conta de comer tudo. Depois de dizer isso, entregaram o embrulho de coroco para as árvores. Elas comeram tudo, em seguida perguntaram para as moscas quando podiam ir comer o que estava lá embaixo. Podem ir hoje. Podem ir hoje mesmo. Responderam elas, ouro burreio. Estava sempre dizendo que era muito perigoso o ir, que era preciso antes que todos cortassem os cabelos. Os passos pelaram-se e começaram a descer. Ouro burrei desceu por último. O sol e a lua estavam escondidos dentro do boneco da anta. Ouro burrei foi sentar no lugar que o sol tinha preparado para ele. Os passos chegaram e começaram a comer os bichos. Teve um gavião que não desceu na cabeça. Ficou espiando de longe o sol que estava olhando através dos olhos do boneco. Mexeu com seus próprios olhos. O gavião lá de onde estava percebeu e chamou logo a atenção dos pássaros, dizendo que a anta tinha mexido com os olhos. Os pássaros na mesma hora levantaram um voo, abandonando o boneco, levando depois pousaram outra vez em cima e continuaram comendo os bichos. Nessa hora, a lua falou para o sol. Vamos ficar prontos, que eles virem, galera. Quando o burrei sentou a cariça, o sol agarrou-o no pé dele e segurou-o duro. Ao ser preso, o seu chefe, os pássaros, há um tempo só, levantaram um voo, abandonando a carcaça da anta. O gavião pequeno estava vigiando de longe. Observou-o então. Não falei para vocês que eu vi a anta aqui nos olhos? O sol, por sua vez, disse a Urubu, rei. Nós não vamos matar você, não. Teremos somente um dia. Foi só para isso que chamamos vocês. Os pássaros voaram de volta para a aldeia deles. Ficaram apenas o jacubim e o jacu verdadeiro. O Urubu, rei. Então mandou o jacubim buscar o dia. Ele saiu e voltou algum tempo depois, enfeitado com o enfeite de braço de Ararazu. O dia veio clareando um pouco e o sol perguntou. É esse dia? A lua disse que não. Que aquilo. Pena de Ararazu. Quando o jacubim pousou, escureceu tudo outra vez. Os pássaros lá da aldeia deles estavam tristes, pensando que o sol tinha matado o chefe deles. Este, preso pelo sol, mandou que o jacubim voltasse de novo buscar o dia verdadeiro. Ele foi e voltou com o penacho de Araracanindé, a amarela. Quando vinha voltando, clareando um pouco, o sol perguntou. É o dia mesmo? Não, não. Não é o dia, não. Vai apagar de novo quando ele pousar. Disse a lua. E apagou de fato quando o jacubim pousou no chão. Essa vez? Disse a lua. Esse não é o dia de verdade. O ojacubim, mandado de novo pelo chefe, preso, foi e retornou com o penacho de papagaio. Veio clareando. O sol pensou que dessa vez fosse o dia mesmo. Mas a lua disse que não. Quem ia apagar de novo e, em verdade, apagou. Assim que chegou ao chão. O sol então disse para o urugu rei. Você tem que mandar vir o dia verdadeiro. Senão o seu pessoal vai pensar que nós matamos você aqui. Ouro burguem. Ouvindo isso, falou para o jacubim que era preciso trazer o dia de verdade. O jacubim foi e regressou novamente, pintado de pena de papagaio. E? Perguntou o sol. Não. Disse a lua. É a mesma coisa que o outro. O sol agradou o urugu rei, dizendo. Vovó, mande trazer o dia verdadeiro. Para você poder ir embora agora. O jacubim. Foi mandado de novo e dessa vez voltou, enfeitado. Canitar e braçadeira de arara vermelha. O sol perguntou. Está certo agora? É assim mesmo? Não. Não. Tornou a dizer a lua. É perda de arara vermelha. Mas ainda não é o dia. Aí. O urugu rei. Falou diferente para o jacubim. Agora você tem que trazer o dia de verdade. Porque já estou cansado de estar aqui. O jacubim. Foi e voltou todo adornado. Com canitar na cabeça, com enfeite no braço, nas pernas e de brilhos. Veio descendo. Alô. O Aitão falou. Este é o dia. Este é a arara vermelha mesmo. A outra veio me escurada. Quando o jacubim chegou, clareou tudo. O sol contente falou assim para o urugu rei. Chamei você. Não fui para matar, não. Foi para você nos dar um dia. Toda minha gente estava morrendo de fome no escuro. Eu queria o dia para fazer a força. Para caçar o cristão. Aí, o urugu rei começou a ensinar o sol e a lua, dizendo. De manhã nasce o dia. De tarde vai sumindo. E depois sonho de uma vez. Não vão pensar que nós levamos de volta. Não pensem nisso. O dia aparece e vem a noite depois. Vai ser sempre a cena. Quando vem a noite, não pensem que vai ficar sempre escuro. E doavam alguns o dia, vocês. Não tenho medo, não. Ele volta sempre. E acrescentou. A noite é para dormir. O dia é trabalhar e fazer a roça. Caçar, pescar, fazer todas as coisas. E de noite, trabalhar e tudo sempre a sensação. Quando o urugu rei acabou de falar. O sol começou a enfeitá-lo. Raspou o alto da cabeça dele com uma pedra. Passou o urugu e amarrou uma linha branca de algodão ao redor dela. Antes de ir embora, o urugu rei disse para o sol e a lua. Quando matar a bicho grande, ponha no lugar que eu vejo para vir comigo. Depois que falou isso, o urugu rei voou e foi embora. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.